Olá, meu nome é Natália, eu sou bolsista e pesquisadora do LAI e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a saúde bucal da gestão. Nós falaremos sobre quando ir ao dentista, quando iniciar o tratamento, educando para educar, onde falarem um pouco sobre a importância de dar uma orientação adequada para os pais desde o início da gravidez, para que assim a criança cresça com saúde bucal. Falaremos também sobre a saúde bucal da gestão, que é o foco principal dessa web palestra, onde abordaremos de fato sobre os motivos de se ter os devidos cuidados orais nessa fase. Responderemos a pergunta, meus hábitos influenciam meu bebê? E aí, o que vocês acham? Já já a gente vai tirar essa e mais outras dúvidas também. Daremos dicas sobre os cuidados com a saúde bucal, falando um pouco sobre como deve ser realizada a higienização bucal, o protocolo de atendimento à gestante. A gestante, ela tem uma forma especial de ser atendida. Falaremos bem direitinho sobre isso mais na frente. Características de cada trimestre. Como tem uma anamnese adequada? No que isso refere? E no que devo prestar atenção? Comentaremos também as dúvidas mais frequentes, as alterações bucais agravadas durante a gestação. E assim como a gravidez, finalizaremos a nossa web palestra falando um pouco sobre a importância desse limboado, que é a amamentação para a saúde do bebê que chegou ao mundo. A saúde tanto bucal quanto geral dele. Agora, para começar, quando ir ao dentista? Muitas grávidas ficam com essa dúvida, mas é importante que desde a descoberta da gravidez, a mulher passa com maior frequência ao dentista, pois esta é uma etapa favorável para a promoção de saúde, pela possibilidade de estabelecimento, de incorporação, de mudanças de hábitos. E além disso, adiar o cuidado dental para depois do parto pode ser algo problemático, porque as novas mamães, elas estarão focadas no atendimento de seus recém-nascidos. E assim não darão quanto importância para a saúde. Quando iniciar o tratamento? A gente vai falar aqui sobre o tratamento. O acompanhamento pelo dentista, como a gente acabou de ver, ele deve ser feito desde a descoberta da gravidez. E se possível, antes. Mas o tratamento, ele tem os corretos para acontecer. A gravidez foi planejada? Se sim, o tratamento é o dentista para tratar os dentes antes mesmo. Todas as cáries, assim como qualquer outra alteração bucal, nesse período anterior à gravidez. E é durante o planejamento de engravidar que a mãe também deve perguntar ao seu dentista sobre qual a melhor escovação a ser realizada por ela, qual a escova de dente que deve utilizar, o creme dental que vai utilizar para isso, o creme dental que vai causar menos enjoo, a forma de passar o seu dental corretamente para evitar futuros problemas bucais. Então, todas essas dúvidas devem ser, de preferência, retiradas da gravidez, bem como a solução dos problemas que ela já apresente. Mas se não for uma gravidez planejada, o período certo para se iniciar o tratamento da futura mamãe é entre o quarto e o sexto mês de gestação. O primeiro trimestre, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, de maneira clara, mais detalhada, ele não é recomendado. Pois é nessa fase que o corpo, a cabeça, os membros, os órgãos internos do bebê são formados. A mãe, naturalmente, já tem uma maior chance de abortar o seu bebê. Então, evitar tratamentos invasivos nessa época é muito recomendado, certo? Educando para educar. Bom, os profissionais da odontologia, eles possuem os conhecimentos e tecnologias necessárias para obterem resultados efetivos de doenças bucais na infância. E então, eles são os responsáveis pela transmissão de conhecimentos pessoalmente à família. A simples leitura de um folheto informativo, ela não pode se comparar ou substituir com o papo pessoal, uma vez que essa aproximação vai gerar melhores resultados com relação à motivação dos pais. E durante o período da gestação, como a gente sabe, ele é um período de maior efetividade na orientação dos pais. Mas, sem contrário, mais receptivas à aquisição de conhecimentos para garantir a saúde do seu bebê. Então, nessa fase, a nossa atenção, ela deve estar voltada fundamentalmente à análise do comportamento deles, dos pais, dos responsáveis por aquela criança em relação aos hábitos de higiene bucal. Essa atenção, ela tem por finalidade estabelecer um programa educativo que reforça as atitudes positivas em relação à saúde bucal e que minimize ou até mesmo remova as atitudes negativas. Logo, há uma necessidade da conscientização dos pais para a instalação de um ambiente doméstico favorável ao desenvolvimento de hábitos corretos, por esses contribuírem futuramente para a saúde bucal da criança e, consequentemente, os levará por toda a vida. Durante este programa de educação aos pais, é fundamental que eles sejam orientados para a prevenção das doenças mais prevalentes, como a cara e as doenças periodontais, e que eles reproduzam os conhecimentos adquiridos e a decisão de prevenir doenças no futuro bebê às pessoas que estarão em convivência direta com ele, como os avós, os tios, os primos, e tendo em vista que todo o trabalho pode ser comprometido se essas pessoas próximas não respeitarem o programa estabelecido pelo cirurgião dentista, apenas por falta de conhecimento, é muito importante que haja essa comunicação dos pais e os familiares, levando tudo o que foi instruído pelo cirurgião dentista que a acompanha. Agora, direcionando mais o nosso foco para a saúde bucal das gestantes em si, que estão passando por um momento muito lindo, único, na vida delas, nós iremos ver um pouco sobre alguns pontos importantes, desvendando os mitos e comentando também as verdades a respeito dessa fase. Como nós sabemos, nesse período ocorrem alterações físicas, alterações psicológicas e hormonais de grande influência para a atuação onontológica. Se a gestante não possui uma saúde bucal apropriada e não assimila os conceitos de saúde, será um obstáculo realizar medidas de prevenção de doenças e a promoção de saúde bucal. Nesses casos, como a gente já viu, ainda haverá grande chance do bebê crescer com os mesmos hábitos. E, como veremos mais adiante, a manutenção da saúde bucal durante a gestação é muito importante. No entanto, grande parte da população não possui acesso às informações relacionadas às alterações bucais desse período. e a maioria das mães ficam com receio do atendimento odontológico. Ficam com medo desse atendimento trazer algum tipo de risco para a vida do bebê, baseado em mitos entre a odontologia e a gravidez. E isso, como consequência, acaba dificultando a implementação de serviços adequados de atenção às gestantes. Esse adiamento do atendimento odontológico, ele pode ocasionar um problema ainda maior em função da evolução da doença. Algo que poderia ser simples pelo adiamento acaba se tornando um problema muito maior, tendo em vista que quando as gestantes chegam para o dentista é porque já está instalado algum tipo de alteração. E, infelizmente, a falta de saúde bucal, ela pode sim ter uma relação muito importante no momento do desenvolvimento e no parto do bebê. e, dessa forma, o estado de saúde bucal apresentado durante a gestação tem relação com a saúde geral da gestante e pode influenciar na saúde geral e bucal da criança. Por isso, serviços de saúde devem estabelecer como rotina a busca ativa das gestantes de sua área de abrangência, incluindo-as no grupo operativo e no pré-natal. os profissionais de saúde bucal devem trabalhar de forma integrada com os demais profissionais da equipe de saúde e, no que diz respeito à gestante, devem trabalhar em constante interação com os profissionais responsáveis pelo atendimento. Para esse acompanhamento, a técnica de adequação do meio bucal e o controle de... são boas condutas antitológicas preventivas indicadas, garantindo assim o conforto da gestante e a continuidade do tratamento após a gravidez. Além disso, nos grupos operativos, é importante que a gestante ela seja ouvida sobre os seus problemas, sobre as suas crenças e tabus, cabendo à equipe respeitá-las e respondê-las de forma clara, mostrando as mudanças que ocorrem na boca durante a gravidez, enfatizando a importância da higiene e estimulando o autocuidado e hábitos de vida saudável. Meus hábitos influenciam o meu bebê as atitudes e escolhas maternas no desenvolvimento e no nascimento de um bebê saudável. O uso de medicamentos, cigarro, nutricional, álcool, as doenças maternas, além de todos os malefícios conhecidos que acarretam, elas podem interferir, por exemplo, na odontogênese. Em os membros dentes, ela é uma humana divina embrionária e, além disso, a mãe é considerada para o bebê o principal meio de transmissão de micro-organismos, tanto os da cária como os da doença periodontal. Logo, a diminuição desse risco na mãe durante a gravidez é uma considerável medida preventiva para o bebê. As bactérias que provocam a cária, elas são transmitidas às crianças através da saliva, geralmente por pessoas que cuidam da criança, muitas vezes a própria mãe. A saliva, ela passa da boca da mãe ou desse responsável que tem um contato muito grande para a boca da criança quando ela experimenta o alimento na pele. Bebe um copo e oferece para a criança. Quando ela fala muito perto, quando beija a criança na boca, quando sopra a sua comida na tentativa de esfriá-la, então, quanto pior for a higiene bucal e quanto maior for o número de dentes careados, maior será o número de bactérias na boca e maior o risco de transmissão dessas bactérias para aquele bebê. Por isso, é importante que, desde a gravidez, a mãe cuide muito bem da sua higiene bucal e procure o dentista já no primeiro mês de gestação para receber todas as orientações para poder realizar essa higienização adequadamente. Dessa maneira, a gestante, ela não pode negligenciar os cuidados odontológicos, pois a sua condição bucal está exatamente na saúde do seu bebê. E, sendo assim, o atendimento odontológico durante a gravidez, ele permite que a mãe possua uma microbiota bucal equilibrada e, consequentemente, diminua transmissão vertical dos micro-organismos patogênicos para o seu filho após o nascimento. Apenas para a ausência da cária e de doenças paralontais, mas sim para uma vida mais saudável. Vista a importância de a mãe manter a saúde bucal, vamos ver agora como ela pode fazer isso. Primeiro, deve-se escovar os dentes todos os dias e tentar o conflúor. Para evitar os enjôos, é importante que eu pique por pastas de dentro com sabores suaves e se notar que ainda assim ocorrem enjôos com determinada marca, pode trocar por outra. Em geral, as pastas com sabor menta suave, elas provocam menos incômodo, mas isso também vai variar de pessoa para pessoa. Com relação à escova de dente, o indicado é que opte por uma que seja macia ou extra macia, para que assim evite o sangramento da gengiva, pois essa agressão, essa ferida à gengiva, ela facilitará a passagem de bactérias para a corrente sanguínea da mãe, que não é nada bom. para iniciar a escovação, deve-se posicionar a escova inclinada na direção da gengiva, fazendo movimentos de cima para baixo nos dentes superiores e de baixo para cima nos dentes inferiores, como se estivesse morrendo os dentes. Essas orientações, elas são comuns a todas as pessoas. Nós estamos agora apenas dando essas dicas para facilitar o entendimento geral e para que a mãe, ela possa tirar as suas dúvidas e praticar em casa a higienização correta. Mas lembrando que isso é para qualquer pessoa. Depois de escovar a parte interna de cada dente, da mesma, depois de escovar o dente, né, a parte exterior, agora nós vamos escovar a parte interna, fazendo os mesmos movimentos que foram citados antes. Feito isso, vamos para a superfície do dente que usamos para mastigar a superfície oclusal. O movimento, ele deve ser suave, de vai e vem e a escova deve ir até os últimos dentes no fundo da boca. Deve-se ter muito cuidado porque muitas pessoas acabam negligenciando eles por eles estarem muito para trás e ter uma higienização mais difícil. Mas isso não pode ser deixado de lado, a higienização deles não podem ser negligenciadas porque acaba acumulando alimento e por ser mais difícil acaba tendo um maior acúmulo e um risco à ocorrência de problemas. sim, gente, não podemos esquecer da língua, não podemos deixar de lado a língua, é muito importante escová-la pois ela acumula restos alimentares e bactérias que provocam mau hálito. Para escová-la nós colocamos ela para fora e vamos varrendo como se fosse uma vassourinha mesmo, indo da parte interna até a ponta, tomando cuidado, claro, as grávidas para ao chegar perto da garganta com a escova não causar enjoo, ou seja, não chegar tão próximo da garganta porque essa proximidade ela pode dar um enjoo, pode dar a ânsia do vômito. Principalmente quando isso for pela manhã, né, que é aqueles momentos mais propícios. Concluída a escovação, vamos agora para o fio dental. Enrola-se cerca de 40 cm nos dedos e vai levando aos espaços existentes entre a gengiva e o dente. Pressionando sobre o dente e puxando a sujeira para cima ou para baixo, né, dependendo se está na arcada superior ou inferior. O importante é eliminar essa sujeira que se acumula nesse espaço. O ideal, o correto é que se passe o fio, o fio dental pelo menos duas vezes em cada um desses espaços entre os dentes. Primeiro, pressionando para um lado e depois pressionando para o outro. As mamães que usam aparelho ortodôntico, elas precisam ter mais cuidado com a sua higienização bucal, pois os aparelhos, como a gente sabe, eles facilitam o acúmulo de restos de alimentos, favorecendo o aparecimento de bactérias que causam cáries e doenças da gengiva. Dormontais, gengivite, aperodontite, tudo é agravado por essa má higienização. Essas gestantes, elas deverão usar escovas especiais e fios dentais que passam entre os ferrinhos do aparelho. E vale a pena também perguntar ao ortodontista que a acompanha quais as escovas, como as interdentais, por exemplo, qual fio dental, mas... e a frequência de ida ao dentista, ela geralmente é maior em quem usa esse aparelho e ela deve ser assim, já que ela já tem esse meio retor na cavidade bucal que não pode, por enquanto, ser retirada. Então, tem que ter esse cuidado maior. Agora que as futuras mamães já sabem, né, como cuidar da sua saúde bucal, vamos dar continuidade. protocolo de atendimento à gestão. Quando se trata de atender uma paciente gestante, vários personagens possuem receio por não saberem exatamente o que deve ser feito sem vir a causar problemas para o feto ou para a mãe. Porém, a realização de um atendimento seguro e de qualidade tem que ter algumas coisas em mente para poder realizá-lo. elas é uma anamnese orientada para que se possa traçar um plano de atuação como, por exemplo, a interação com o médico ginecologista, a pesquisa da saúde médica e a pesquisa de gestações anteriores, avaliação de medicamentos utilizados antes e durante a gestação, avaliar também o estado emocional e a aceitação dessa grávida quanto ao bebê que está carregando. A segunda é a observação e o segmento de aspectos característicos do protocolo de atendimento de cada período de gravidez. O primeiro trimestre é o período menos adequado para o tratamento endotológico, pois é onde ocorrem as principais transformações embriológicas. Nesse período, deve-se evitar principalmente as tomadas radiográficas. Já no segundo trimestre, ele é mais adequado para a realização de intervenções clínicas e procedimentos odontológicos essenciais, pois ela é o período de maior estabilidade, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porém, nele existe o perigo da hipotensão postural, que é quando ocorre uma mudança rápida para a posição em pé. Ou então, quando o tratamento ele é realizado com a paciente em uma posição supina, que é aquela deitada de costas. Já que nessa posição, o bebê, ele vai comprimir a veia cav inferior, tornando difícil o retorno venoso ao coração. Mas mesmo assim, esse trimestre de gestação constitui-se na melhor época para o atendimento à gestante, pois a organogênese já está completa e o feto já está desenvolvido e a mãe se sente mais confortável do que durante os estágios iniciais ou finais da sua gestação. O terceiro trimestre, por outro lado, ele é um momento em que há maior risco de síncope, de hipertensão e de anemia, devendo-se evitar tratamentos invasivos. vale ressaltar que o atendimento odontológico de urgência, ele pode ser realizado em qualquer período gestacional, porém, as urgências, elas devem ser atendidas observando-se os cuidados indicados em cada trimestre. Frente às urgências odontológicas, o tratamento, ele não pode ser adiado, independente do período gestacional, pois as consequências da dor e da infecção podem ser muito mais maléficas à mãe e ao peto do que aquelas decorrentes do tratamento odontológico. No caso de exodontias ou de cirurgias, estas, elas não são contraindicadas, mas deve-se avaliar a possibilidade de realização do procedimento após a gravidez. caso não dê para esperar, as soluções anestésicas sempre que possível para o uso em gestantes, elas devem conter vasoconstrictores em sua composição, pois ele tem como objetivo a utilização do vasoconstrictor tem como objetivo retardar a absorção do sal anestésico para a corrente sanguínea, aumentando assim o tempo de duração da anestesia e reduzindo o risco de toxicidade à mãe e ao peto. Nesses casos, a solução anestésica local que apresenta maior segurança em gestantes é a lidocaína 2% com a epinefrina de 1 para 100 mil ou de 1 para 200 mil, respeitando-se o limite máximo de 2 tubetes de anestésico de 3,6 ml por sessão, procedendo sempre à injeção lenta da solução e sempre realizando anteriormente a aspiração negativa, lembrando de sempre tentar se programar para o segundo trimestre de gestação. Com relação ao planejamento do tratamento odontológico, quando necessário ser empregado o uso de algum medicamento ou uso de um anestésico local, é importante que haja comunicação com o médico responsável. Voltando agora a falar um pouco sobre o uso de vasoconstitutores, esse aumento, ele aumenta a segurança, pois a sua função é tornar mais lenta a absorção dos anestésicos devido à menor toxicidade, porque a solução anestésica local é absorvida mais lentamente e diminui os riscos de reações adversas, ela tem os níveis plasmáticos menores e também devido à menor dosagem administrada, porque o uso de vasoconstitutor, com esse uso dos vasoconstitutores, as moléculas de anestésicos locais permanecem mais tempo em contato com a área anestesiada, o que vai permitir a anestesia mais profunda, levando maior conforto e a diminuição do estresse para a gestante, devido à maior efetividade anestésica. Durante muito tempo, o uso de vasoconstitutores em gestantes foi visto com desconfiança, porque se acreditava que a adrenalina adicionada às soluções anestésicas locais poderia reduzir a frequência e a duração das contrações uterinas, dificultando, então, o parto. Porém, hoje, se sabe que ao entrar na corrente sanguínea, a adrenalina é rapidamente biotransformada, não sendo seus efeitos acumulativos. E assim, no momento do parto, não haverá uma dose residual de adrenalina administrada pelo dentista. Então, podem ficar despreocupados, certo? Como ter uma anamnese adequada? O contexto de cada gestação vai interferir no seu desenvolvimento, bem como na relação que a mulher e a família estabelecerão com a criança desde as suas primeiras horas de vida após o nascimento. Ela vai influenciar também no processo de amamentação e nos cuidados com a criança e com a mulher. Então, uma escuta atenta às suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, suas angústias, garantindo uma atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando for necessário, fortalece a gestante no seu caminho até o parto e ajuda a construir o conhecimento sobre si mesmo, contribuindo para o nascimento tranquilo e saudável. Para falar sobre as dúvidas mais frequentes, cabe lembrar que as oscilações de humor, o sono excessivo, os desejos, o aumento de peso, as náuseas, os enjôos, a dificuldade de higienização bucal, o constante sangramento gengival, os dentes enfraquecidos, o atualismo quebrados e também o medo de risco das consultas odontológicas são características comuns durante a gravidez. E estando as mulheres rodeadas por tantas mudanças e tantos mitos dessa fase, é compreensível o surgimento de dúvidas com relação ao tratamento odontológico. E sendo assim, para dar mais confiança para a nova mamãe, é importante esclarecê-las, não é mesmo? Quais são as características desse período que podem interferir na saúde bucal? Bom, durante o período da gestação, pode ocorrer uma série de alterações no organismo da gestante que facilitam o surgimento de problemas bucais, como as alterações hormonais e aumento da vascularização gengival, já que a gengiva, ela também passa por alterações durante a gestação, onde pode existir uma resposta exagerada dos tecidos molos gengivais aos fatores locais, que se deve ao aumento da vascularização da gengiva durante a gravidez. e além disso, pode ocorrer o aumento da mobilidade dentária, quando pode estar associada a alterações dos hormônios estrógeno e progesterona. As náuseas, os vômitos, aumento na produção de saliva ou se alorreia, né? Existem hipóteses de hipersecreção das glândulas salivares no início da gravidez, que costumam cessar por vômitos e coincide com o desaparecimento dos enjôos, das regurgitações, das ânsias de vômitos frequentemente na gestação, né? Que ocorrem frequentemente na gestação. Então, podemos ver, né? Que um, claro, não está necessariamente correlacionado ao outro. mas existe sim, pode existir sim, uma certa relação. E pequenas dicas nesse momento podem auxiliar a gestante a não sofrer tanto e principalmente não se desnutrir. Como comer várias vezes por dia, um pouco de cada vez, dar preferência aos alimentos com os quais se sinta bem, sem deixar de lado, claro, a parte nutricional desse alimento e caso esse jogo, esses vômitos persistam, tornando-se um utensílio para a mulher, ela deve conversar com a obstetra sobre se há a necessidade de receber alguma medicação para poder tratá-los, né? Mudança no hábito alimentar. Principalmente no terceiro trimestre, a gestante apresenta uma diminuição na capacidade fisiológica do estômago e pode ingerir menos quantidade de alimentos, porém, com uma maior frequência. Assim, associada à falta de cuidados com a higiene bucal, pode haver um aumento do risco de cara dentária devido à tendência que há de se fazer pequenas e numerosas refeições. Diminuição dos cuidados com a higiene bucal. Como foi dito, ocorrem alterações nos hábitos de higiene bucal durante a gestação, existindo ainda o enjoo ao creme dental, o que compromete a escovação. E, embora ocorra alterações na frequência de alimentação, essas não refletem na escovação. Ou seja, aumenta-se o número de refeições acompanhado pelo aumento no número de escovações. Além disso, depois do nascimento do bebê, existe a tendência da mãe de esquecer de si mesmo, o que pode prejudicar os devidos cuidados do saúde bucal. E, nesse período, não é visto como uma prioridade, infelizmente. As gestantes podem apresentar maiores riscos de perda dos dentes? Não. Diferente do que muitas mães pensam, a gravidez, ela não é responsável pelo aparecimento e nem pela perda de minerais, como o cálcio dos dentes da mãe para formar as estruturas calcificadas do bebê. Muitas mães relatam de, ah, meus dentes eram ótimos, eram muito saudáveis e, quando eu engravidei, eles ficaram fracos, quando eu engravidei, eu fiquei com muita cárie, mas não, gente. Muitas mães relacionam essa fraqueza, essa cárie, a uma perda de cálcio que vai para o bebê. mas isso não acontece. O cálcio dos dentes da mãe, ele está em forma de cristais, ou seja, ele não está disponível na circulação sistêmica. O cálcio que é necessário para a formação dos ossos e dos dentes do bebê, ele vem da alimentação da mãe e não dos seus dentes. Por isso, uma alimentação rica em cálcio e em outros minerais, como o magnésio, o fósforo, o ferro, o zinco, entre outros, será suficiente para manter os dentes da gestante saudáveis e os ossos do bebê formados corretamente, reforçando a ideia de que o bebê ele não rouba o cálcio da mãe. Então, pode ficar muito tranquilo as mamães, seus dentes não vão perder cálcio para formar os dentes ou os ossos do seu bebê. E quanto ao aumento da atividade cariogênica? Ela está relacionada com alterações da dieta e presença da placa bacteriana devido à higiene inadequada dos dentes. E também se observa nas gestantes a diminuição do pH bucal, tornando-o mais ácido, o que requer uma melhor e com maior frequência na higienização bucal para neutralizar esse pH. Associado a esses fatos, também há exposição do esmalte dos dentes ao ácido gástrico, devido aos vônus. Nesses casos, já que a superfície do dente vai estar fragilizada por estar nesse ambiente ácido, recomenda-se que evite escovar os dentes imediatamente após o vômito. Espere um tempo de 20 a 30 minutos para que possa haver um equilíbrio maior e assim o dente possa se proteger mais da escovação. Se for feita antes com ele frágil, essa escovação ela pode ser se vista como uma agressão ao dente, o que não é ideal. E deve-se também, como já foi dito, para evitar esses enjôos, usar uma escova de cerda macia para reduzir além disso o desgaste aos dentes. É muito importante que a escova seja de cerdas macias ou extra macias, certo? Portanto, a melhor maneira de se evitar cária durante a gravidez é evitar o consumo frequente de alimentos açucarados, mantendo-se então uma alimentação saudável em horários regulares de forma também a facilitar o controle do peso durante a gestação. Exercer uma adequada higiene bucal com o uso correto da escova e do fio dental e utilizar creme dental com flúor que também é um importante fator de prevenção às cáries. é normal a gengiva da grávida sangrar sangramento ele é um sinal de que a gengiva está inflamada devido à placa bacteriana que não foi removida completamente. Entretanto, o que ocorre durante a gravidez é uma piora dessa inflamação, pois os hormônios associados à gravidez promovem uma maior vascularização do pareidonto, que é o tecido que envolve o dente, que protege o dente, afetando as áreas já inflamadas. Se houver sangramento da gengiva, deverá haver maior higienização desse local. E persistindo esse problema, a gestante deve procurar a clínica para uma avaliação, uma orientação e o tratamento desse quadro. O sangramento gengival durante a gravidez, ele pode ser um indicador de risco a problemas de parto prematuro e até de bebês com baixo peso, como a gente vai ver mais detalhadamente lá na frente. A gestante, ela pode receber tratamento endotológico? Sim. Como foi dito no início, sem dúvidas, ela deve procurar pela equipe de saúde bucal para poder participar de atividades de educação em saúde e atendimento clínico programado. Ao longo da gestação, realiza-se o acompanhamento quanto aos cuidados com a saúde, o controle de dieta e cuidados especiais com a higiene bucal, além de uma avaliação sobre a continuidade dos cuidados no período puerteral, no pós-parto. Existem riscos quanto ao tílose local? Não. Porém, a avaliação do médico responsável pela gestante poderá informar ao dentista o tipo de anestésico mais indicado, principalmente quando houver elevações da pressão arterial. os anestésicos locais atravessam a barreira placentária por difusão passiva, mas são considerados seguros e inogênicos. Dentre eles, alguns anestésicos podem ser seguramente administrados na gestação, como a caso da lidocaína, que a gente já citou. Porém, a mepivacaína e a bupivacaína, por exemplo, elas devem ser usadas com cautela durante a gestação. Deve-se evitar radiografias odontológicas durante a gravidez? As radiografias, elas são muito importantes para auxiliar o dentista a detectar as cáries e outros problemas que não sejam visíveis. Então, o dentista, ele poderá decidir juntamente com a gestante quando as radiografias são indispensáveis e a melhor época para poder realizá-las. Se for necessária a realização de tomadas radiográficas, deve-se proteger a gestante com a vental de chumbo e o protetor da tireoide. E, se possível, utilizar filmes ultra-rápidos, sem pretendo para evitar repetições. E, assim, é importante que a gente saiba que a radiação recebida durante as radiografias orontológicas, elas são muito baixas e, se for protegida adequadamente, nem a mãe, nem o seu bebê sofrerão consequências adivindas dela. Existe algum fortificante que assegure uma boa definição para o bebê? Bom, os fortificantes, né, eles estão numa alimentação balanceada, que é constituída por grupos diferentes de alimentos. As carnes, os peixes, as frutas, os legumes e verduras, os leites e seus derivados, os cereais. E, durante o período, durante o pré-natal, o médico poderá avaliar a necessidade de uma complementação vitamínica, tendo em vista que a alimentação equilibrada da mãe na fase gestacional vai lhe assegurar mais saúde e o desenvolvimento saudável do seu bebê. Se existir deficiência na dieta da mãe, o feto pode não se desenvolver adequadamente. E, além disso, a dieta ainda tem um papel importante durante a odontogênese, pois a deficiência de vitaminas ou a falta de cálcio e fosfato pode influenciar no processo de maturação, na morfologia, na composição química, na física, no tamanho e no tempo de erupção. Então, os nutrientes, eles são necessários tanto para o bebê, pois desempenham um papel importante na divisão celular e no desenvolvimento, quanto para a mãe, que assegura a sua própria saúde, bem como sua capacidade de produzir leite e amamentar o seu bebê. Quando os dentes do bebê começam a se formar? Começam a se formar na fase da embriogênese, onde ocorre a formação e a mineralização. Os dentes descidos, eles começam a se formar a partir da sexta semana de vida intrauterina e os dentes permanentes a partir do quinto mês de vida intrauterina. Por isso, que condições desfavoráveis durante a gestação, como o uso de medicamentos, infecções, deficiências nutricionais, entre outros, podem encarretar em problemas. Os alimentos que a grávida consome afetam os dentes do bebê que vai nascer? Sim. Enquanto o futuro dente descido, que é popularmente conhecido como dente de leite, está se desenvolvendo, são necessários sais minerais, vitaminas, entre outros. É assim, a ingestão de uma dieta balanceada nutre a mãe e o bebê, assegurando uma boa estrutura dental à criança. O uso de medicamentos durante a gestação pode prejudicar os dentes do bebê? Sim. De modo geral, sempre que possível, deve-se evitar o uso de medicamentos para a gestante, principalmente no primeiro trimestre da gestação, tendo em vista que os possíveis efeitos prejudiciais ao desenvolvimento do bebê são mais frequentes nesse período. no que diz respeito à formação dos dentes, o cuidado maior é com relação às tetraciclinas que são depositadas com cálcio nos ossos e nos dentes durante a calcificação, provocando manchas permanentes na estrutura dentária que são levadas por toda a vida. por outro lado, os outros antibióticos como as penicilinas, as cefalosporinas, as eritromicinas e as espiramicinas, elas podem ser administradas em qualquer período da gestação sem dano aos dentes do bebê, portanto que elas sejam prescritas adequadamente pelo cirurgião dentista que a acompanha ou pelo médico que acompanha a gestante. Antes de prescrever o medicamento o dentista ele deve verificar se ele é considerado seguro na fase gestacional em que se encontra a mulher avaliando-se se a prescrição ela é realmente dispensável ou se pode ser substituída por algum procedimento clínico o que é o mais ideal. Tomar flua durante a gestação durante a gravidez beneficia os dentes? Não. Antigamente acreditava-se que o uso de flua pelas gestantes teria uma grande importância na saúde dos dentes dos seus bebês mas atualmente sabe-se que o principal efeito preventivo do flua ocorre localmente nos dentes que estão sofrendo ataque carioso assim o flua ingerido pelas gestantes tem pouca importância para o feto o importante é que a criança receba alguma forma de flua a partir da erupção dos seus dentes seja ele através da água seja através do da parte de dente dos dentes frícios ou pela utilização tópica aplicada pela cirurgia auditiva então tem diversas formas da criança ter esse contato com o flua quais os cuidados que a gestante deverá ter em relação à saúde bucal do bebê o melhor que a gestante pode fazer pelo seu bebê é cuidar da sua própria saúde como já vimos o nível de saúde bucal da mãe em relação com a saúde bucal do bebê hábitos familiares saudáveis serão assimilados pela criança e a criança consequentemente terá uma saúde bucal desejável que a alimentação saudável a higiene adequada a amamentação natural evitando o uso de chupetas ou de mamadeiras mas que quando isso for necessário utilizar as que tem o formato ortodôntico o bico ortodôntico esses atos eles poderão amenizar os problemas de má cruzão dentária essas são as principais maneiras da mãe proficiar a saúde bucal para o seu filho é muito importante que ela preste atenção nesses pequenos detalhes para que o seu filho não cresça com grandes problemas orais agora com relação às alterações bucais agravadas pela gravidez abordaremos as mais comuns vamos começar pela givite que é a mais comum complicação bucal que pode ocorrer na gravidez pois a sua maior susceptibilidade é recorrente dos níveis altos de progesterona que levam a maior permeabilidade dos vasos sanguíneos gergivais tornando a área mais vulnerável aos irritantes locais os sinais clínicos são a mudança de cor de consistência e no contorno gergival caracteriza-se por um por um periodonto sem perda de inserção firme firme perda do osso aviolar pode-se observar uma gengivite com aparecimento de edema uma cor vermelho escuro com superfície lisa e brilhante e principalmente a presença de sangramento durante a escovação e mastigação na maioria dos casos é indolor e não apomete todas as gestões a gravidez ela não inicia ou deflagra a gengivite já que a sua etiologia ela está relacionada à presença do biofilme com fatores sistêmicos como alterações hormonais e de permeabilidade capilar com relação a doença periodontal como foi visto anteriormente na gestação ocorrem alterações hormonais que modificam a resposta do periodonto aos agentes irritantes a flora que desencadeia as lesões cariosas ela é distinta da flora associada à doença periodontal que é beneficiada pelo aumento de estrógeno e de progesterona essa inflamação ela pode ser prevenida e desaparecer alguns meses após o parto sejam eliminadas e haja remoção do biofilme bacteriano por meio de uma boa higiene bucal ou a profilaxia profissional conciliando a profilaxia profissional com uma boa higiene bucal dentro de casa é o ideal a gravidez por si só ela não irá determinar o quadro de doença periodontal alterações na composição da placa sub-gengival a resposta imune da gestante e a concentração de hormônios sexuais são os fatores que em conjunto influenciam a resposta do periodonto logo a gravidez ela acentua a resposta da gengiva modificando o quadro clínico em pacientes que já apresentam a falta de controle da placa vale uma atenção especial para esse ponto porque em casos de infecção periodontal os lipossacarídeos o LPS que são produtos bacterianos eles são lançados na corrente sanguínea e como resposta imune ocorre a elevação da síntese de prostaglandina 2 que é um potente mediador da inflamação que pode ocasionar uma diminuição do crescimento fetal o baixo peso do bebê e até mesmo um parto prematuro esse fato ele é estudado por no começo do trabalho de parto verificar-se uma elevação de sanguínea 2 e de algumas citocinas que induzem fisiologicamente e dilatação cervical no decorrer das infecções periodontais como esses mediadores inflamatórios eles já estão elevados pode-se chegar a um nível crítico no fluido amniótico intensificando assim o risco de parto prematuro isso não quer dizer que toda mãe que apresentar a doença periodontal ela vai ter o seu filho com a diminuição do crescimento fetal com baixo peso ou que terá um parto prematuro porém quanto pior a situação quanto mais grave a doença periodontal da gestante maior o risco disso acontecer granuloma gravítico o granuloma gravítico ele é outra patologia que pode vir a cometer a gestante ele de maneira geral nos demais pacientes ele é conhecido como o granuloma criogênico recebendo a nomenclatura de gravídico quando ocorre nas gestantes ele é caracterizado por uma área localizada de hipertrofia de gival e tem como características principais a agitação local a inflamação de gival a hiperplasia e o crescimento acelerado ele pode ainda ser sécio ou pediculado com coloração vermelha ou azulada e geralmente é em dolor mas sangra com facilidade ele tem um aparecimento durante o segundo trimestre de gestação e geralmente regride no final dela porém se ocorrer ulceração ou interferência na mastigação a gestante deve entrar em contato com o seu dentista para que a sua retirada seja indicada o surgimento ele ocorre na área interdental comumente a papila vestibular devido a uma resposta tecidual aumentada com as alterações hormonais a presença de uma maior mobilidade dental poderá ser observada durante o período da gestação sendo a principal causa a combinação da doença gergival e mudanças minerais da laminadura porém em alguns casos a mobilidade ela pode ser decorrente do hormônio relacionado ao relaxamento pélvico que é liberado na hora do parto conhecido como relaxina a xerostomia caracterizada pela redução salivar também é um acometimento bucal relacionado à gravidez essa alteração ela está associada à diferenciação da flora e à hiperacidez da cavidade bucal favorecendo a proliferação bacteriana para finalizar voltaremos agora nossa atenção aos primeiros exercícios bucais realizados pelo bebê falando um pouco sobre a amamentação os movimentos realizados durante a amamentação são de abertura de fechamento abaixamento protrusão elevação retrusão da mandíbula que vão resultar no ordenho do leite da mama esses movimentos eles promovem o tônus e a função dos músculos além do vedamento labial para o correto padrão de respiração nasal esses movimentos mandibulares realizados somente na sucção do seu materno eles são importantes para o crescimento da articulação temporomandibular e a correção do retrognatismo presente ao nascimento além disso na ordem característica do aleitamento materno tem-se grande participação do músculo masseter por meio da movimentação da mandíbula mais especificamente na elevação e na protrusão mandibular e graças à participação desse músculo os movimentos mandibulares realizados no aleitamento materno também favorecem o adequado crescimento e posicionamento mandibular para a erupção dentária na sucção por madeira por sua vez a atividade do masseter diminui e aumenta os movimentos mandibulares nesse raciocínio tais mudanças irão interferir no crescimento e no desenvolvimento crânio-facial bem como na saúde do sistema estomatognático axilares e mandibulares dentes articulações temporomandibulares vários músculos espaços orgânicos nervos e vasos sanguíneos mudanças irá alterar as funções clássicas desse sistema que são as funções de sucção a deglutição a mastigação a fonoarticulação e a respiração provocando também como consequência a má oclusão bom como foi dito na gravidez a mulher ela passa por grandes transformações tanto físicas quanto psicológicas com reflexo sobre a saúde bucal afetando as gestantes e seus futuros filhos dessa forma é fundamental que ela saiba que a saúde geral e bucal interfere diretamente na saúde do seu filho do seu bebê do pré-natal bem como da equipe de saúde bucal na atenção às gestantes visando a melhoria da qualidade de vida delas e de seus familiares ao retirar suas dúvidas acerca das alterações que ocorrem durante esse período pois embora a gestação por si só não seja responsável pelo aparecimento da cária dentária a alteração que citamos anteriormente faz-se necessário acompanhamento mitológico no pré-natal visando identificar os riscos à saúde bucal a necessidade de um tratamento curativo e a realização de ações preventivas e educativas Essas foram as referências utilizadas na elaboração dessa web palestra Voltaremos a falar mais sobre os cuidados para a saúde bucal da criança Obrigada a todos que me acompanharam até aqui Encontro vocês na próxima web palestra Obrigada